Neste Natal, Jesus menino, vem a terra, vem mostrar E o duro coração do homem tem que se modificar Pra que a paz ao mundo venha pra ficar, pra ficar Paz de gente grande, paz de pequenino, paz de Jesus menino Neste Natal, Jesus menino, vem a terra, vem mostrar Que o duro coração do homem tem que se modificar Pra que a paz ao mundo venha pra ficar, pra ficar Paz de gente grande, paz de pequenino, paz de Jesus menino Paz de gente grande, paz de pequenino, paz de Jesus menino Feliz Natal Feliz Natal